A Black Friday da Nesha Store tá quentíssima, cara, e se você usar o cupom NeshaBlack na sua compra, você vai tá ganhando 10% de bônus em skins que já tão com desconto. Cara, o negócio tá com 35% off, naquela crocância. A promoção, ela já tá valendo, cara, e ela vai até as 21 horas do dia 2 de dezembro, e quem comprar durante esse período, vai concorrer a skins a cada 20 minutos no Skinwave da Nesha, fechou? Então corre lá com dois pés na porta. Mas eu acho que é a meta, Tarou, se você fosse esperto, você tirava na segunda-feira, mano, na segunda-feira, eu acho que já é braba, mano. Gravava o CS o dia inteiro, mano. Tá no botão, tá no botão. Agora sim. Tô chegando pra lá, tô chegando pra lá. Bando, bando, bando. O E-M é muito mais difícil que qualquer modo. Uhum. Tarou, tá no... Tá no pause aí, mano? Não. Agora. Eu vou vazar. Tá, tá. Aqui. Não, só, vou dar porrada no meio aqui. Vambora. Tá desmerecendo minha Desert Eagle, você viu, Hans? Olha o porradão que eu vou dar. Nossa. Eu que tomo, mano. Caraca. Eu sou... O premiado. Tá pegando não, viu? Essa p*** dessa Desert Eagle tá quebrada. Se tivesse me dado... Homem, home, home. Porra. Avançou meio. Avançou quatro no meio. Não, tem ele. Ligado só. Mata ele aí pra nós, Hans. Mata ele pra nós aí, Hans. Caraca. Tá no rato, tá no rato. Caralho, matou o menor, filho. Nossa, eu dei gostoso. Deixa ele no show aí. Pode ter falado. Ai, nossa. Ai, nossa. É que eu não vou dar clear nessa, fila. Vai ter um perdido, meu. Tô lindo. Ah, vai mesmo. Té, té. Eu fiz o valor. O valor é de pique no menor, filho. L avançado. Nossa, eu vou smocar o L. Nossa, alguém tacou um tijão na minha cara aqui, mano. Só se for sombra. Nossa, quem nem para de... Nossa. Você não é disso. Você não é disso. Mano, se não é de comer essa bagaça, vai dar bom? Ele tá comendo, ele tá comendo. Tá mirando a janela. Aí tá no L, se pá. Eu não tiro. Tá smokado de janela? Meio avançado. Nossa, eu vou dar. Que isso, moleque? Olha a mão, filho. Tá dando. Nossa, dei gostoso. Aqui eu não passo mais, não, Hans. Tô com um dívida. Ô, Hans, você consegue me tradear? Você garante me um trade aqui? Ih, tem ligação. Vamos, vou pegar o dívida. Ó o cara aí, Hans. Ele com o meu smoox. Com o meu smoox. Filho, filho. Caralho, moleque. Trocou de lugar comigo. Ah, vou ficar com a vida toda aqui, filho. Aqui é um ângulo muito fácil de pegar aqui, ô. Ó, tira. Fuzil, fuzil. Dá tiro na liga aí, Hans. Só pra poder bafar o passo. Smoox. 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 2 jungle ta miado esse da mp9 ai o duel está avançado se quiser entrar ai eu ia matar ele caralho 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 athan ele chora todo round toda jogada ele chora ele morre ele fica comentando a jogada Eu vou falar, velho, eu vou falar, mano, os caras tinham que levar a ban, mano, tipo, de um dia, tá ligado? Ele tá muito nervoso, cara. Cara, os caras lá são fracos, só o rei que tá matando todos nós, velho. Vamos fazer um execzinho A, todo mundo, velho. Cara, todo... Quando o livro de tática acaba, o cara fala, vamos fazer uma A. Mano, começa a dar errado, o livro é isso, mano. Calma, mas daí ninguém do time... Esse cabecinho... Passagem... Deixa eu jogar primeiro, depois vocês jogam, pode ser? Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos ver. Não tem noção de ângulo. Olha lá, chorando. Que? O jeito que esse maluco me matou? Venha, não. Ué, você escutou o defuso? Eu não escutei. Eu não escutei também, não. Ah, para, mano. Cara, é esquisito mesmo, né, velho? Ele tava mais perto da parede, ele tava ao outro lado da parede. O cara abriu no cheat e matou ele, viu? Mano, ela nem apareceu, juro pra você, eu tava atrás do Tetris, mano. Ela nem apareceu, nem Boltz, nem nada. Tem uma justificativa pra isso, cara, você quer ouvir? Eu posso estar chorando, mano. Não, mas você tá chorando mesmo. Você tava, você tava, você tava colado na parede. Ele tava longe, ele te vê. Ah, humilde, ele escutou a ideia, pelo menos. É que eu não tô com paci... Sei não, tá extensa aí. Eu vou beitar tudo aqui. Isso daqui é muito bom, cara. Eles vão brigar entre eles, mano. Ai, ai. Mano, os caras não ruxa. 5x2, ninguém avança. Eles vão brigar entre eles mesmo, mano. Isso vai ser... Vai ser lindo, mano. É, mas se eles foram cavalando e não entraram, pô. Eu tô querendo entender, chegaram até... O cara é muito chato, mano. Os caras conseguiam reverter a culpa pra nós, mano. Olha, a culpa é deles, eles colocam na gente. É, eles colocam o que eles quiserem. Mira ele, mira ele. Peguei um lá. Dois, dois cabecinhos. Mais um cabecinho, mais um cabecinho. Jumbo, jumbo, jumbo. Tomei, mano, tomei. Mesmo a cara de janela, filho. No hall de pisto. Nossa, tudo isso pra nada. Nunca mais critico, nunca mais critico. Vai ser pra ver. Fake baixo. Fake de baixo nível ainda. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá lá. Mais um, caiu. Tá lá. Bom. Acabou a palma, né? É boa. Ai, meu Deus do céu. Bora. Eu tô com uma mania, Hans. Tá me f***ando os dois jogos. Eu tô com tanto medo de tocar a tira nesse jogo, porque eu tô abrindo e voltando. Você tá fazendo aquela aberturinha de abre-cache? É, aí eu tô morrendo. Ao invés de abrir, eu tô indo matar o cara. Alas, peguei. Será que eu matei o cara vendo pelo minimapa, não? Não pela tela? Nossa. Tem não, rei. Erra, nós. Ela segue segurar aqui. Vamos pegar um Lurker. Vamos pegar um Lurker. Vamos pegar um Lurker. Olha lá. Olha, tudo com assistência, safado. Esse caia tá desesperado? Deu um, viu? Vamos trazar esses... Entendeu? Mocou tudo aí, Hans. Cuidado, bicharefu. Tô correndo. Nuno. Ah, tô correndo de som. Laranja. Você morre bem, velho. Pode, não? Calma, malucão, relaxa, mano. É dois rounds, pô. Segundos, ele morreu. Sim, mano, é um joguinho, mano. Você morre, nasce, mata, você vive, morre. Então, você... Ele só fica vivo. O que você muda a falar e não a falar amarelo? Vem B. Não, ele tá, ele tá... 5x1, o cara, smoke e recua. Aí é major, né? Pô, coitinho, tá reclamando de dar a vida? Você tá tentando dar a vida mais que todo o nome? Você tá reclamando? Não, ele... Deixa a Valve trabalhar. Fala, velho. Passou aí, já. Você é F1F1, ou não? Era você ali? Eu fiquei sadgano, filho. Alguém tá com um tijolão. Ah, tô no leste, caverna. Liga. Caverna. Caverna, caverna. Mas eu acho que vai ter um cara atrasado nessa... Fogo, fogo. A mina, ela amassou, mano. E os caras só chorando, mano. Mano, o moleque não parava de chorar, quem que era o menor, deixa eu ver. Ainda meteu aquele bagulho lá, tipo assim, ah, tá tudo na vida. Ele foi reclamando, chorando, e ainda reclama dos caras jogarem bem, mano. Eu acho que eu ganho um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?